Lembra aquele tempo que você falava Dizia tanta coisa e não escutava nada Era tão ruim Me sentia mal assim Era tanta coisa na minha cabeça Livros, fotos, metas, sentimentos Tudo fora do lugar Sonhava tanta coisa e não fazia nada Tinha muitos planos, várias metas pra atingir Mas só o amor Me trouxe Me trouxe até aqui Tudo acontecendo como planejado Pode parecer que existe algo errado Tanta indecisão É amor e não paixão Aceite tudo isso que vai ser mais fácil Pense nos caminhos que podemos escolher E só o amor Que vai prevalecer Lembra aquele tempo que você falava Dizia tanta coisa e não escutava nada Era tão ruim Era tão ruim Me sentia mal assim Era tanta coisa na minha cabeça Livros, fotos, metas, sentimentos Tudo fora do lugar Sonhava tanta coisa e não fazia nada Sonhava tanta coisa e não fazia nada Tinha muitos planos, várias setas pra seguir Mas só o amor Nos trouxe até aqui Melhor, mãos,ayigi Melhor, mãos e não fazia nada Benhor, mãos e não fazia nada Lem六, mãos e não fazia nada Testas para depois